Boletim News, oferecimento Coabinha Gás. Olá você que chega ao Boletim News, edição da manhã desta quarta-feira. A gente chega atualizando você sobre o caso do julgamento que estava marcado para hoje, quarta-feira, às oito da manhã, no Salão do Júri em São Luís Gonzaga, sobre o caso da morte da trans Natasha, que aconteceu em 2020. Hoje sentaria no banco dos réus a Rebeca e também a Leude, conhecida como Chocotona. São as duas acusadas pela morte, por causar a morte da trans Natasha, que só tinha 23 anos. A Natasha foi brutalmente assassinada, espancada na verdade, na saída de uma festa, lá na zona rural de São Luís Gonzaga do Maranhão. Ela foi transferida para Bacabal em estado grave. De Bacabal ela foi de helicóptero para São Luís, onde passou quase um mês internada no hospital Carlos Macieira, onde morreu. E hoje aconteceria esse julgamento na cidade de São Luís Gonzaga, muito esperado, não só por familiares da Natasha, mas também por pessoas que conheciam ela, diziam que era uma pessoa muito gente boa, uma pessoa que sempre estava ali a serviço da comunidade ajudando. E essas pessoas estavam aguardando por esse julgamento, quando receberam a informação que nós vamos passar agora, que o julgamento foi adiado para o dia 2 de agosto. Isso porque na tarde de ontem, terça-feira, o advogado das duas acusadas, Bismarck Salazar, apresentou um atestado médico, alegando não ter condições para participar do júri desta quarta-feira. Eu, como mamãe, entrar lá no foro, que era para acontecer o júri no texto, vai atacar daquela bandida. E ele, desde ontem, eu já tinha sabido já, desde ontem me ligaram. E ele ia odiar para outra data, que vinha três mãos cheia de gente, e ele não ia aceitar o Ministério Público. Aí ia odiar para outra data, que da outra vez, os pessoal não tinham dinheiro para mim. Aí não teve. Eu me sinto muito triste, e eu quero justiça. Eu fiz despesa, mas eu sinto é um Deus vivo. E no dia 2 de agosto, vai acontecer. Agora não tem jeito mais não, mas está assinado. Pode ir, pode não ir. Eu quero a justiça. Vamos pagar o que fizeram com a minha filha. Quer saber da verdade? Vem para o acontece.news. Boletim News. Oferecimento. Coabinha Gás.